O nosso carinho e veneração a ela. Mãe Maria, obrigada pelo seu sim, que mudou a história da nossa salvação. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha, porque Jesus Cristo é o Reino do Céu. E por não te ver como desejaria, te ver com os olhos do céu. Por isso Ele entrou na tua imagem, Maria, os seres da Mãe de Jesus. Os seres da Mãe de Jesus, de Nazaré. O povo é bonita, uma religião que se lembra da Mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor. Neste mundo ninguém se acompanhou. Aquele que é a Palavra Divina por causa de Nosso Senhor. Já sabe que o Livro de Deus nos ensina, que só Jesus Cristo é o Reino do Céu. Porém, se podemos orar a Mãe de Jesus, a Mãe de Jesus está de paz. Por isso te pedimos em prece, ó Maria. E não me socorro a Jesus. Por que te levar a Jesus em prece, ó Maria? O povo é bonita, uma religião que se lembra da Mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Tu és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior.